Música Os transportes marítimos indispensáveis para o mundo. Foi com este lema que o Instituto Marítimo e Portuário decidiu comemorar o Dia Mundial do Mar neste ano, que para assinalar a data, esta instituição decidiu realizar durante uma semana algumas atividades para celebrar a data. A abertura da Semana do Mar foi marcada pela mensagem do ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente, Carlos Villanova. No dia 24 de setembro, os funcionários do IMAP participaram na missa católica no porto de Ana Chaves e no porto de Santo Antônio, seguida do lançamento de flores em memória dos que pereceram em acidentes ocorridos no mar, seguido de buzinão dos navios. O essencial é estarmos juntos, sermos autênticos, sermos aqui que nós somos e seguir sempre com integridade, humildade e muita iluminação. A capacidade de ensinar os outros, nós estamos aqui a trabalhar, ninguém sabe tudo. Quem sabe explica o que não sabe e quem não sabe também explica o que não sabe ao quem sabe. E esperamos que o Padre continue sempre a estar conosco, que Deus nos abençoe e faça de nós os filhos que nós queremos ser. No domingo 25 de setembro, aconteceu no porto de Santo Antônio, do Príncipe, uma corrida de canoa. Já no dia 26 de setembro, segunda-feira, começou às 9 horas no porto de Ana Chaves a visita de alunos ao navio Afitrite e Catamarrá. Durante a mesma visita, os alunos percorreram a volta à ilha. Escolhemos hoje trazer os meninos para fazer uma visita ao navio. O tema escolhido pela IMAP este ano é a importância dos transportes marítimos indispensáveis para o mundo. Tendo em conta o tema, nós achamos importante convidar os alunos para terem contato com a embarcação, para saber a importância que este meio de transporte tem para o nosso país e para o mundo inteiro. Nós somos uma ilha rodeada do mar e que cerca de 90% das transações comerciais são feitas pelo mar. E gostaríamos então de transmitir essa mensagem para os meninos, para saberem que este meio de transporte é muito importante para nós, para Santo Antônio e Príncipe. Então, trouxemos cá os meninos para verem como é que funciona uma embarcação, como é que é feito o transporte de carga, o transporte de pessoas. Nós achamos que quando nós queremos transmitir uma mensagem, algo que nós achamos importante, nada melhor do que começarmos com a criança, porque as crianças depois vão perpetuar essa mensagem ao longo do tempo. Acho que sim, a mensagem foi passada. Os meninos gostaram muito da visita, puderam desfrutar daquilo que é a embarcação, uma pequena viagem que fizemos à volta da ilha. Os professores também gostaram da iniciativa e nós gostaríamos, nós do Instituto Marítimo Porteiro, gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecer a Enapor, agradecer ao senhor Jean-Philippe, da empresa Oca Logística, a tripulação do navio Pixindale e a tripulação também do navio Anfitrite, pela colaboração que deram para que essa atividade fosse possível. Nesse mesmo dia, houve também uma palestra na região autônoma do Príncipe sobre o tema, a importância dos transportes marítimos. O diretor geral do IMAP, Jorge Coelho, participou do programa Manhã na TVS, onde falou sobre as potencialidades do mar e a sua importância. A última atividade do dia foi a assinatura de um protocolo de parceria no gabinete do Ministro de Educação entre o IMAP e a Universidade São Tomé e Príncipe, que permitirá a formação dos marítimos santomenses. É importante ressaltar que no âmbito da formação dos marítimos santomenses, o IMAP mobilizou neste ano de 2016 bolsas de estudos para 12 jovens santomenses estudarem numa das universidades brasileiras os cursos de formação oficial de náutica da marinha mercante e formação oficial de máquinas da marinha mercante. Este acordo representa uma etapa nova da própria universidade e também da percepção das empresas e instituições do papel da universidade no desenvolvimento de um país. porque, a estabelecermos esta parceria, isto é, a universidade e o IMAP, o IMAP reconhece que a universidade hoje pode trabalhar tanto no campo de investigação, de propor soluções para que o IMAP possa desenvolver as suas atividades com segurança. E não só, porque os estudos que irão acontecer, como resultado desta parceria, certamente irão servir de, portanto, os dados, as informações que surgirão, irão facilitar os decisores políticos e mesmo a direção do IMAP a tomar certas decisões no âmbito estratégico do desenvolvimento do mar, tanto na política do mar como também no desenvolvimento das atividades do mar. Portanto, esta parceria é o exemplo e esperemos também que outras instituições, outras empresas possam também seguir esse exemplo. Uma universidade como a nossa, que está numa fase de instalação, precisa de muita parceria. Sem parcerias nós não somos capazes de cumprir com as nossas obrigações. E, particularmente, no que diz respeito a esta parceria que acabamos de assinar, tem uma importância muito grande. Como o Sr. Ministro teve a oportunidade de frisar há bem pouco tempo, nós estamos no diário do mar e, porque estamos no diário do mar, e somos duas ilhas, duas pequenas ilhas, o mar acaba por ter uma importância em termos econômicos enormíssima para nós. Há um potencial enorme no mar que não está sendo explorado. E para que esse potencial possa ser explorado, é preciso termos o conhecimento do mar. Daí que entra a importância da universidade em formar, formar São Tomenses, que possam perceber qual a importância e quais são as potencialidades que podem ser exploradas através da economia do mar. Nós vamos fazer tudo para que este acordo que foi acabado de assinar não seja uma letra morta. Vamos dar todo o nosso suor, no sentido de fazer com que possamos criar condições para que os São Tomenses possam conhecer o mar e não estarem de costas voltadas com o mar. No dia 27 de setembro, terça-feira, foi realizado exercício teórico Tabletop para a República de São Tomé e Príncipe e realização de exercícios teóricos Tabletop Exercício sobre a proteção marítima com a colaboração da IMO. A cerimônia de abertura foi presidida pelo ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente, Carlos Villanova. O índice de tráfego dos navios que atravessam frequentemente a nossa zona econômica exclusiva é bastante grande. E o transporte marítimo não é apenas um veículo do comércio global, mas também uma forma de contribuir significativamente como uma grande indústria em particular e como uma importante fonte de renda para muitos países em desenvolvimento. São Tomé e Príncipe não foge à regra, visto que o país possui uma extensão territorial marítima até 160 vezes maior do que o seu território terrestre, razão pela qual a política marítima santomense merece um espaço de relevância, tendo em conta a histórica ligação que sempre tivemos ao mar. Do ponto de vista econômico, 95% de todo o comércio exterior santomense é viabilizado pela via marítima. Além disso, do mar se pode retirar uma infinidade de recursos econômicos, desde a pesca, inertes, energias, sal, pedras preciosas, algas, corais, água, recursos orgânicos, etc. A formação tem como objetivo preparar pessoas especializadas que funcionam em diferentes órgãos de segurança de São Tomé e Príncipe para casos de acidentes, acidentes que podem ocorrer no mar. E a formação, temos como convidados diferentes representantes da guarda-costeira, setor do ambiente, setor da segurança da FASP, setor de todos, o setor está ligado à defesa e segurança do mar, que lida com o mar. Nossa missão no MAP é proteger vida e bens embarcados no mar. Portanto, há muita coisa que pode ocorrer no mar. E às vezes nós nos preocupamos muito com a questão da parte só econômica e parte só de defesa, mas esquecemos da parte preventiva. Esse é o quarto exercício de mesa a ser realizado na África Lusófona, concebido para destacar a necessidade de cooperação entre agências e o desenvolvimento de estratégias marítimas nacionais, bem como de planos de contingência. Já estamos implementando esse programa com êxito na África Ocidental e Central desde 2012. Com São Tomé e Príncipe, nós completamos esse exercício em 18 dos nossos estados-membros da região. Mas o compromisso da IMO para a região vai muito além do que em 2012. Na verdade, já estamos trabalhando na África Ocidental e Central desde 2006 para promover a implementação de uma rede de funções de guarda costeiras integradas, o MOCA, para incentivar uma abordagem multissetorial para a aplicação da lei do mar, incluindo a luta contra o narcotráfico, controle de fronteiras, reforçando a segurança e proteção marítima e proteção do ambiente marinho. No último dia das atividades ligadas à Semana do Mar, houve continuação de exercícios teóricos, tabletop exercício, sobre a proteção marítima com a colaboração da IMO. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com